Então você é programador e resolveu aprender Python, né? Eu acho que você fez a escolha certa. Deixa eu colocar aqui na tela o ranking do Tyobi. Esse índice aqui, Tyobi Index, ele avalia o uso de linguagens de programação no mundo inteiro. Ele é um índice bem mais geral do que se pegar, por exemplo, o índice do GitHub. No GitHub você vai ter muito projeto web, muito projeto open source. No Tyobi você vai ter muito mais projeto corporativo e tudo mais. E nesse ambiente corporativo, Python está em primeiro lugar hoje, a linguagem de programação mais usada. Se você olhar o índice do GitHub, a primeira é JavaScript, a segunda é Python. Então assim, é indiscutível. Python é a linguagem de programação mais usada no mundo hoje. Aqui no Brasil está crescendo muito. A gente vê o tempo todo vaga de Python, empresa começando com Python, migrando para Python. Um monte de gente usando o Python para data science, para machine learning, usando o Python para automação, para substituir o shell script, usando o Python para construir aplicação web, para fazer API. Muita gente fazendo API em Python. É uma linguagem que está em franca ascensão. E é uma linguagem que eu particularmente sou apaixonado por ela. Aqui na Vise, tudo que eu posso, eu faço em Python. E eu não estou sozinho, mas vamos colocar aqui na tela o que o Bruce Eccle falou. Não sei se você conhece o Bruce Eccle. Ele é autor do Pensando em C, Pensando em Java. É um autor muito conhecido e ele disse o seguinte. Com cada outra linguagem com a qual eu tive que lidar, sempre pareceu que os desenvolvedores estavam dizendo sim, estamos tentando facilitar sua vida com essa linguagem. Mas essas outras coisas são mais importantes. Com o Python, sempre pareceu que os desenvolvedores estavam dizendo estamos tentando facilitar a sua vida e é isso. Facilitar a sua vida é a coisa na qual não estamos fazendo concessões. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu lembro quando eu descobri Python, quando eu comecei a estudar a linguagem. Eu tive aquela sensação de que essa é a linguagem que eu sempre quis. Essa é a linguagem que eu teria o orgulho de ter projetado se eu fosse fazer uma. É a linguagem que foi feita para mim. É muito bom saber Python. É muito bom estudar Python. É uma linguagem apaixonante. Quem aprendeu pode te falar sobre isso. Apesar disso, se você é programador, aprender uma nova linguagem às vezes é difícil. É difícil vencer a inércia para aprender uma linguagem nova. E também é difícil ter tempo. Porque você está trabalhando. Quando você estava estudando na faculdade, no curso técnico, antes de estar trabalhando com programação, você tinha tempo para estudar. Agora, programando, trabalhando no dia a dia, pode ser que tenha pouco tempo para estudar. Não sei como é a sua rotina aí, mas a minha é assim. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Inclusive uns gratuitos. Deixa eu te mostrar, por exemplo, esse aqui. Olha só. Esse curso eu recomendo muito. É o curso Python para zumbis. Python para zumbis do professor Fernando Massanori. É muito bom esse curso. Só que ele é para iniciantes. Então ele já diz lá no começo. Python para zumbis é igual a iniciantes. Deixa eu te mostrar um outro curso fantástico. Esse aqui, olha só. Esse é um curso, acho que, mais conhecido que tem. É do Gustavo Guanabara. O curso de Python dele. também é um curso para iniciantes. Então, se você der uma olhada aqui, por exemplo, o curso do Guanabara tem 47 vídeos no primeiro módulo. O curso dele são três módulos. Então, se você somar aqui, só o primeiro módulo dá mais de 10 horas de vídeo ali para você assistir. E aí ele vai começar com coisas como para que serve o Python, instalando o Python, sabe? Primeiros comandos. Coisa que se você já é programador, cara, se você já sabe linguagem de programação, se você já sabe lógica de programação, se você já sabe algoritmo, já sabe o que é uma variável, uma função, uma classe, um objeto, estudar isso aqui não faz o menor sentido. Você vai perder muito, muito tempo estudando essas coisas. Por isso, eu preparei para você um curso. Para você que é programador, eu preparei um curso chamado Python para programadores. Então, o curso tem oito aulas de mais ou menos uma hora cada uma. São oito horas em que eu pego um programador que sabe programar em PHP ou em C Sharp ou em Java ou em qualquer outra linguagem de programação e que mostro tudo o que você precisa saber para programar em Python. É claro que você vai ter que fazer exercício. É claro que o curso vai fazer mágica para você. Você vai assistir os vídeos e depois de oito horas assistindo o vídeo, você vai sentar no teclado e vai começar a sair código Python. Mas é realmente muito rápido. Dá para você fazer no fim de semana. Você parar um fim de semana aqui para estudar, na segunda-feira você está escrevendo código Python, você está produzindo Python. A linguagem é realmente simples, é agradável, é fácil de aprender. Então, o curso foi feito para você que é programador. Eu não vou te ensinar lógica, não vou te ensinar o que são variáveis, não vou te ensinar fundamentos da programação, o que é um objeto, o que é uma classe, nada disso. Eu vou te ensinar o que você realmente precisa saber para conseguir trabalhar, começar a produzir código em Python, código real para projetos reais que vão para a produção. Então, são oito horas de curso, oito aulas. Cada aula tem quatro, cinco vídeos aqui que você vai abrir e assistir o curso inteiro em vídeo, dinâmico. Eu escrevo código o tempo todo, não tem PowerPoint, não tem blá, blá, blá. O curso é direto no código, desde o início. E o curso online, ao vivo, você pode se inscrever por apenas 47 reais. Esse preço está realmente, assim, incrível. Eu não sei por quanto tempo eu vou segurar esse preço. Então, se inscreve lá. Como é que faz para se inscrever? Pythonparaprogramadores.com.br Ou clica no link que está aparecendo aí em algum lugar. Tem na descrição do vídeo, tem no comentário aqui embaixo. Clica aí, pythonparaprogramadores.com.br O melhor curso de Python que você, que é programador, poderia fazer. Valeu!